Tô de volta! E assim que aconteceu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que daí explodiu tudo isso, entendeu? Hã? Foi mais ou menos isso que eu... Não, eu tava explicando, eu tava contando... Eu só tava perguntando sobre a história e tal. Você é doente, Eric? Eu? É. Por quê? Tavam perguntando aí, ó. Te acho doente. Tchau.